Bem, eu acho que não, eu acho que chega na hora do clássico, na hora ali da decisão, esses retrospectos que eu acho que não influenciam tanto assim, a pressão é para os dois lados, a vontade de vencer é dos dois lados, se eles estão pressionados nós também estamos, a gente está vindo num retrospecto muito bom no estadual e na Série C, isso nos dá confiança, mas eu acho que quando começa o jogo ali, são 11 contra 11, os retrospectos eles não entram em campo, sim, a gente tem que ter bastante equilíbrio, porque não se define no primeiro jogo, são dois jogos, a gente tem que ter equilíbrio e tem que ter essa tranquilidade, consistência nos dois jogos, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, como eu falei, a decisão é decidida em dois jogos, não apenas no primeiro jogo, mas às vezes um tempo ruim que você faça pode botar tudo a perder e influenciar diretamente no resultado da decisão, mas como eu falei, equilíbrio emocional e essa tranquilidade para chegar bem nos dois jogos e poder vencer, é verdade, é verdade, tomara que esse retrospecto entre em campo, porque dificilmente eu não perdi esse clássico, repá, mas agora eu estou do lado do remo e esse tricampeonato é muito importante para nós, eu espero sim manter esse retrospecto e não perder clássicos e conquistar título. Olha, na verdade é o equilíbrio, né, a gente já vem jogando de uma forma há alguns jogos seguidos, a nossa defesa está muito sólida, estamos tomando pouquíssimos gols, não tenho agora, não lembro os números, mas nos últimos jogos a gente não tomou gol e o último gol foi de pênalti até, então a gente está com uma defesa muito sólida, um sistema defensivo muito sólido, então provavelmente a gente não vai mudar muito isso, a gente tem que acertar um pouco mais a nossa transição de ataque para a gente poder fazer mais gols, então a gente na verdade está com o objetivo de alcançar esse equilíbrio dentro de campo, então é mais ou menos por aí que a gente vai para esses jogos. É uma decisão de uma forma geral, é claro que a concentração total é no jogo de quarta-feira, né, a gente tem que fazer um bom jogo, se para construir alguma vantagem para o jogo de volta, mesmo assim a gente vai chegar no jogo de volta e vai saber que não tem nada decidido, então é uma decisão de dois jogos, a gente tem que ter a consciência disso. A gente entende, claro, toda essa situação da pandemia, mas ao mesmo tempo a gente lamenta o torcedor não poder ir ao estádio, o torcedor no repá faz total diferença no jogo, é o grande charme do repá, são seus torcedores, e eu acho que vai ser um clássico bem diferente, bem atípico, mas nós jogadores a gente tem que estar muito mais concentrado, né, com o que temos que fazer dentro de campo, a gente lamenta o torcedor não poder estar no estádio, mas sem dúvidas vão estar nas suas casas, assistindo pela TV e torcendo, mandando aquela energia boa, a gente está louco aí para vencer e dar esse presente para o nosso torcedor. Sim, vai ter comemoração, eu acho que o gol ele na verdade é um auge da partida, de um jogo de futebol, e fazer um gol para mim é realmente uma satisfação muito grande, eu respeito muito a entidade, o Paysandu, enfim, os profissionais estão lá, mas se eu fizer um gol eu tenho que comemorar com os meus companheiros, comemorar pensando no meu torcedor, na camisa que eu visto, isso de maneira alguma é a falta de respeito com o adversário, e sim com o momento que eu vou estar vivendo, de estar comemorando um gol e festejando uma marca legal. Eu estou me sentindo regular nos jogos, estou gostando das minhas atuações, é claro que eu busco evoluir mais, eu tenho certeza que eu vou evoluir mais o meu desempenho dentro de campo, mas estou gostando muito do meu desempenho nesse início e espero continuar com essa sequência de jogos e com essa regularidade e cada vez crescendo mais. Olha, não sei se é divisor de águas, porque a gente sabe que o repá já é um campeonato à parte, e isso se trata de uma decisão do estadual, para a gente é fundamental vencer esse campeonato, é muito importante para nós atletas, para o clube do Remo, a gente está muito focado em vencer, não sei como vai ser a nossa reação caso tenha uma derrota, mas porque a gente está muito focado na vitória. E a Série C é depois, a gente está muito bem nesse campeonato, não dá para a gente querer ficar pensando no pós, a gente tem que pensar agora nessa decisão e com tudo para vencer, e independente do resultado, na Série C a gente também vai estar concentrado para ter o acesso. A gente vai ter que separar as duas coisas, mesmo se formos campeões, na terça-feira a gente já viaja, porque já temos jogos no meio da semana, no final de semana, enfim, mas até lá é foco total na decisão, para não confundir um campeonato com o outro. Mas vamos com tudo para vencer esse jogo aí.